Já são cinco dias de destruição no Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco, em Goiânia. O fogo arde cerrado adentro e deixa um triste rastro. No cenário, o preto do luto predomina. A natureza sofre. Nesse vídeo, gravado por um bombeiro na quarta-feira, um ratinho silvestre é encontrado desnorteado. É possível ouvir o barulho das chamas que estavam bem próximas. Da BR-153, é possível ver uma cortina de fumaça em frente ao parque. Na luta contra o fogo, estão bombeiros e brigadistas. Desde o início do incêndio, no último sábado, foi montado aqui este ponto de apoio que o tempo todo tem aqui muitas viaturas e muitos homens para caso a situação saia do controle. Neste momento, agora por volta das 10 horas da manhã, a situação está sob controle aqui no parque, mas depois do meio-dia tudo isso pode mudar, né, tenente? Porque o calor aumenta ali e existe esse risco, é isso? Sim. Até o momento, a situação está controlada. Conseguimos controlar os focos ontem. Durante a noite e madrugada, que a gente mantém nossas equipes aqui 24 horas, todos os dias a passagem de serviço de turno é feita aqui no local. Graças a Deus, durante a madrugada e a noite, não tivemos nenhum novo foco. A gente tem uns troncos queimando na área que a gente denomina como black, a área já queimada, que fica aquele braseiro ali queimando, que é uma área que requer um monitoramento constante. Então, durante a madrugada, a decorrer do dia agora, nós temos revezamento de equipes fazendo monitoramento de viatura e a pé pelas áreas queimadas, para não deixar ter uma nova reinição. Porque aproximadamente por volta das 12 horas, que a temperatura sobe demais, tem uma incidência um pouco maior de vento, há uma probabilidade de ter reinição. Logo que o clima começa a esquentar, as equipes saem para monitorar pontos considerados críticos. Assim que desembarcam, os bombeiros carregam abafadores, sopradores e bombas costais que ajudam no trabalho de combate às chamas. Enquanto uns deixam o posto de comando, outros chegam exaustos. Para a gente chegar num foco de incêndio, a equipe tem que ir com facão, promovendo uma trilha, criando uma trilha para ter acesso, e às vezes, na maioria das vezes, promovendo o acero com a própria mão ali para tentar controlar e segurar o fogo. No caminho de quem vai, obstáculos. Dos dois lados da estrada, o que se vê são cinzas. O fogo também chegou em fazendas vizinhas e ao lado da BR-153. Em cinco dias de incêndio, o fogo atingiu mais de 1.100 hectares aqui do parque, equivalente a um quarto de todo o lugar. O último ponto em que as chamas chegaram foi este aqui. Olha só, o fogo acabou saltando do outro lado da BR, vindo ali de uma propriedade rural, aqui para este lugar onde nós estamos. As equipes conseguiram controlar o máximo para poder evitar que ele se alastrasse, não é mesmo, tenente? Sim, o fogo passou no horário bem crítico, era por volta das 16 horas, temperatura bastante elevada, tinha uma concentração grande de vento, como a gente está vendo aqui agora também, que é um ponto elevado, tem bastante vento, mas o trabalho foi intenso, então a gente concentrou todo o efetivo aqui nesse ponto, 45 bombeiros nesse ponto, nesse quadrante, a gente conseguiu extinguir todo o foco, já era por volta das 20 horas. E basta a gente caminhar um pouco que a gente encontra cenas como essa aqui, olha só. Aqui tem um tronco que ele está saindo fumaça o tempo todo, está até avermelhado aqui a parte de dentro, e basta uma faísca dessa daqui sair, voar para uma área que ainda está seca aqui ao lado e que não foi atingida para tudo recomeçar. Cerca de 100 queimadas estão sendo registradas por dia em Goiás. Nós estamos com o nosso mapa aqui, onde podemos demonstrar os focos de queimada, e cada pontinho vermelho desse representa focos de queimada de um único dia. Estamos tendo no estado de Goiás uma média de mais de 100 focos de queimada por dia. Isso realmente é bastante preocupante. Já são cerca de 115 dias sem cair uma gota de água do céu no estado. E a boa notícia é que existe possibilidade de chuva para a próxima semana, o que pode trazer um certo alívio. A partir de sexta-feira, dia 18, gradativamente, essa massa de ar quente e seco começa a perder a sua intensidade. Esse bloqueio atmosférico começa a perder a sua intensidade. Com isso, com o avanço de uma frente fria que vai estar se deslocando do sul do país, temos aí uma possibilidade que de domingo para segunda, entre esses dois dias, já o avanço, entrando ali pela região sul e sudoeste do estado, o avanço de áreas de instabilidade. Com isso, temos aí a possibilidade de termos pancadas de chuvas isoladas, mas nessa região centro-sul do estado. Enquanto a ajuda do céu não chega, o trabalho para esses homens não tem hora para acabar. É bem cansativo e desgastante até pelas intempéries que a gente está passando pelo dia a dia. Mas a gente luta para conseguir extinguir no menor tempo possível.